Oi, Tio. Oi, Bruno. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, quantas malas. Acabei de comprar para as minhas viagens. São lindas, mas essa, essa é demais. Você sabe, né? Vida de ator não é fácil. Entre viagens e gravações, a mala tem que ter qualidade. Da marca eu não abro mão. Tem que ser Santino. Eu também adoro Santino. Olha essa bolsa. Não é maravilhosa? Sinal que a gente tem bom gosto. Para ver as novidades da Santino, basta acessar o site santino.com.br.